Fala aí, guys! Beleza? Tudo bom com vocês? Mais uma vez, bem-vindos ao canal Seto Nulo. E hoje, um custom. Adoro montar customs, né, cara? E esse aqui é um custom de um runi. Quem? Não sei. Deu vontade de fazer um runi desconhecido. Eu curto pra caramba a cultura japonesa. Sabe de uma coisa? Vou montar um custom runi, cara. Eu sou doido por um runi. Acho massa as histórias dos runis. Aí decidi montar. Então, o que é que eu fiz? Comprei uma Red Sculpt, bem realista. Custou R$130, tá? Corpos. Foram... É estranho dizer que comprou corpos na internet, né, velho? Bares. R$80,00. Eu peguei um pacotão, cara, de copos. Eu acho que eu já falei isso em vários vídeos, né? Tenho vários copos aqui. E as roupas, né, foi R$230,00. Let's go! Começar? Bom, vou começar pelo corpo aqui, cara. Corpo... Já mostrei várias vezes, né? É um corpo bem... Bem de boa, articulado. Tem todas as articulações que você imaginar. Beleza? Esse carinha aqui vai ser o primeiro que eu vou fazer uso dos pés, acredito eu. Vocês vão entender já já porquê, tá? Ele vem com vários acessórios extras. Vem mãozinhas, vem possibilidade de deixar a coxa mais grossa. Vem um caixa pra Red Sculpt, que já vem um aqui, mas vem outro aqui. Aí, dependendo da Red Sculpt, você vai precisar de um pescoço. Que é o caso dessa daqui, por exemplo. Então, vamos ver aí como é que vai ficar, tá? Além do corpo, comprei a roupa, né, na roupa do Samurai Ronin, né, ou do Samurai sem armadura. A gente tem a Nagajudan, que é essa roupa aqui que vem por dentro do Kimono, tá? Nagajudan, Kimono, a gente tem o Kami, que ele vem assim, ó. Fica parecendo como se fosse um suspensório, tá? Ele fica nas costas assim dele. Beleza? Aqui, a gente tem o Shimo, tá? Essa parte da roupa aqui chama Shimo. Essa daqui é o Tab, que é como se fosse uma meia, tá? Uma meia, ó, bem legalzinha. E o Araji, né? Acho que é assim que se pronuncia o Araji, tá? Caramba, velho, o bicho sabe disso tudo. Sei não, mano. Eu tô com a filhinha podre aqui. Do nome das paradas. Beleza? Então tá aqui. E a Red Sculpt, né? Que não é nenhum personagem específico, mas é uma Red muito legal que eu achei na internet. Com o cabelo, tá? Com o cabelo, olha que legal, cara. Olha que Red Sculpt legal, bicho. Muito interessante essa Red Sculpt aqui, olha isso. Com cabelo de verdade, carinha de japonês, samurai, etc. Só vai precisar agora dar uma arrumada nos cabelos, que os cabelos já eram todos... Ah, que legal, cara. Vem amarrado aqui, ó. Olha que legal. E aí eu precisava depois passar um pentinho aqui, um dedo com água molhada, só pra dar uma arrumada no cabelo dele, né? Beleza? O... Shimon já tá encaixado ali. Agora eu vou pro Nagajudan. Nagajudan. Vou tirar as mãos aqui pra encaixar o Nagajudan. Ok. O Nagajudan tá aqui. Na verdade, ele não é nem obrigatório, velho, ser... Ser vestido, porque é o kimono e o kimono vai cobrir esse carinha aí todinho. Né? Então eu vou colocar aqui o kimono agora. Pronto. Kimono encaixado. Aí agora eu vou subir o shimon. O shimu, né? Não sei qual é a pronúncia correta. Olha só que legal, velho. Ele tá tomando forma aqui o meu... O meu roninho. Agora vamos pros pés aqui, porque eu tô curioso pra caramba pra saber se esses pés aqui vão funcionar ou se eu vou ter que arrancar essa ponta dos pés aqui dele. Pra simular aqui o... Tab. Tá, vamos lá. Ah, tem uma aberturazinha aqui, cara. De velcro. Xô de bola, mano. Aí, ó. Vai ficar simulado mesmo. Até porque não é pra passar mesmo, não. Tem uma costura aqui, é... Não, não tem costura. Tem, tem. Tem uma costura aqui que impede passar. Entendi. Vamos lá. Agora os tabs estão encaixados aqui nos pés dele, tá? Não tem separação de dedo, então vai ficar meio estranho assim mesmo, tá? Meio estranho assim. Agora eu vou fazer o... O araj. Parece até uma... Uma barata. Deixa eu ver se eu... Se eu aprendi, certo? Como é que tem que fazer? Vai ter que passar assim, ó. Como se fosse uma sandália. Como se fosse não, porque é uma sandália, né? Aí eu vou ter que transpassar esse pra cá, assim. Assim. E esse por baixo. Assim. Massa, é isso aqui, ó. Aí agora você pega isso que... Passou, né? Esse resto aqui que tá sobrando, cruza. E aí... Amarrar por aqui. Vamos ver algo assim, ó. Tá vendo? Escroto, né? Que é estranho, mas... É isso mesmo. Talvez eu tenha puxado demais aqui. Tenha apertado demais aqui. Eu tô tendo dificuldade pra deixar arrumadinho, porque... A meia é estranha, o pé é estranho, esse negócio é estranho. Tudo é estranho aqui. Aí o que é que eu vou fazer, velho? Eu vou pegar aqui... A cola de boca ali de fundo. É cola instantânea. E vou dar um pinguinho aqui, cara. Principalmente nos dedos aqui. Pra segurar. E não soltar, obviamente. Mas nunca mesmo. Fazendo outro pé aqui agora. Ah, já vou colar logo, né? Eu vou passar uma colinha aqui já, né? Já vou botar aqui já no ponto aqui. Mesma ideia lá do outro, né? Vou pegar isso aqui, vou passar aqui. Vou pegar esse outro, vou passar aqui também. Pronto. E assim a gente tem... A... O A-A-G. Olha aí, guys. É claro que isso aqui tá sobrando, né? Isso aqui depois eu vou dar um... Vou dar um jeito aqui nesse negócio. Como esse pé ficou mais organizado que esse, ó. Depois eu tenho que dar um jeito aqui nesse pano. Que é o pano, cara. Que tá estranho. Tá sobrando aqui, ó. Muito pano. Aí tá ficando estranho. Aí a gente tem que colocar aqui o... O... Caminho. É assim, amigo. Ele tem que também vir por dentro da... Da calça do shima. Fica bonitão assim, ó. Aí eu vou colocar depois. Minha preocupação agora com a minha head sculpt. Bom, eu consegui aqui encaixar o pescoço parcialmente. Eu acho que depois que eu der uma arrumada eu vou conseguir melhor. Mas pra o vídeo, por enquanto, eu acho que tá ok. Né? E assim eu tô formando aqui o meu samurai. Pra que ele fique 100% organizadinho assim. Aí eu vou fazer aquele esquema de colar com cola quente aqui depois. Vai ficar bonitão. Né? E aí agora eu vou colocar o... O... Caminho. Isso aqui vai vir assim. Por debaixo das madeixas do amigo aqui, né? Assim. Tá faltando só deixar alinhado aqui o shima. E cortar esses pedacinhos aqui da sandália que tá sobrando. Mas, como já estamos terminando. Vou colocar aqui umas mãozinhas. E tá aí, guys. Samurai. Custom. Vou colocar ele numa posição legal aqui. Pra gente poder encerrar o vídeo. Pronto, guys. Tá aí. Meu samurai custom. Vou dar um nome pra ele depois. Curti pra caramba. Tá faltando uma coisa, né? Que os ronins e os samurais têm. Que são as espadas. As espadas estão muito caras, cara. Pra você ter ideia, um set de espada de samurai da E-Cast é 200 reais. Eu não vou pagar nem a pau. Daí eu vou dar um jeito. Provavelmente eu vou customizar alguma espada pra ele, tá? Mas, tá aqui, ó. Extremamente bem organizado. Né? Eu coloquei o resto das amarras aqui do shima pra dentro. Mas, depois eu vou cortar. O cabelo dele aqui também precisa dar uma arrumada. Porque veio muito amassado. Depois eu vou arrumar direitinho o cabelo dele. Assim como aqui na frente também, tá? Mas, tá aí, mano. Customzinho massa, cara. E aí vai agregando valor pra coleção, né? Valeu, guys. Ó, não se esquece de se inscrever no canal. Largar um joinha. E deixar um comentário dizendo o que você achou. Beleza? Valeu, guys. Fui. Fui.